Laura, antes de mais nada, obrigada por vestir-nos, não é? A Laura veste as apresentadoras da Everything is New TV e eu gostava de saber qual é o conceito da sua marca? Bem, nós começámos pela personalização das roupas, comprávamos peças simples e depois dávamos aquele top especial que as tornava únicas e icónicas. Começávamos pelos calções, depois fomos para as blusas, camisolas e agora já fazemos um pouco de tudo. Quais são os detalhes que você diz? Como por tecidos e, por exemplo, também trabalho com o crochê, tecidos especiais com padrões únicos que depois aplico e nas camisolas, por exemplo, faço recortes com formas, por exemplo, nesta ou coração. E essa marca existe desde quando, Laura? Já estou há cerca de dois anos a trabalhar com este conceito. Começámos só pelos calções e a marca se chamava We Love Shorts, depois começámos com a We Love há cerca de um ano e já fazemos tudo. Somente para mulheres ou também tem coisas para os homens? Não, por acaso eu também ajudo no meu namorado, porque tem uma marca assim parecida com coisas para homens, mas a We Love é só mesmo para raparigas. E o que é que você acha que teria de interação entre a We Love e o Ótimos Alive 2013? É algo muito especial, icónico, que traz alegria nas pessoas e acho que as minhas peças também se direcionam bastante para o verão e como o Ótimos Alive é no verão, acho que faz todo sentido. A Laura é uma mulher muito apaixonada e inspira-se nos corações? Sou que sim, pode dizer que sim.